Toda vez que a gente briga, chego quase a enlouquecer Na vontade de jogar tudo pro ar Já não quero nem te ver E na hora de deitar vou soltar E quando chega a alta madrugada A gente já não quer ficar sozinho Trocar de um mal então não vale nada Ser bem melhor dormir agarradinho Tudo pode acontecer E a gente vai continuar O nosso amor é pra valer E nada vai nos separar Tudo pode acontecer O nosso caso não tem fim É fácil de se entender A vida pois é mesmo assim Pode acontecer Toda vez que a gente briga Chego quase a enlouquecer Na vontade de jogar tudo pro ar Já não quero nem te ver E na hora de deitar vou soltar E quando chega a alta madrugada A gente já não quer ficar sozinho Trocar de um mal então não vale nada Você é bem melhor dormir agarradinho Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Que a gente vai continuar O nosso amor é pra valer E nada vai nos separar Tudo pode acontecer Que o nosso caso não tem fim É fácil de se entender A vida pois é mesmo assim Tudo pode acontecer Que a gente vai continuar O nosso amor é pra valer E nada vai nos separar Tudo pode acontecer Que o nosso caso não tem fim É fácil de se entender A vida pois é mesmo assim Toda vez que a gente briga Chego quase a enlouquecer Você deve ter mais